Programa PNDES, a sua prioridade é a reabilitação para dar por ter um programa merenda escolar e a EBF-Farol, que é o dia da Lantama Bairro. O chefe Suku Motael, Luiz Antonio Viegas, que tem que ter alocação do orçamento PNDES para o Suku Motael, montante do dólar americano Rihunghat Nulu Resin Lima, também tem que ter a prioridade de reabilita da por ter um programa merenda escolar e da aldeia Laran. O que é a PNDES de 2024? O que é o plano de implementação para o Rihunghat Nulu Resinção para dar por ter um programa merenda escolar e a EBF-Farol, que é o dia da Lantama Bairro, que é o dia da Lantama Bairro, que tem que terá a prioridade de estudantes para que o dia da Lantama Bairro, que é o dia da Lantama Bairro. O que eu tenho, é que a iniciativa é que eu não gosto de fazer essa condição. Eu não gosto de fazer essa minha vida. Eu gosto de fazer esse programa, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de fazer isso. Essa é a aldeia Boa Morena, Hura, Bedalão e a aldeia Halibur. Parte Seluc Sefisuko Bidau Santana, Alexandrino Mesquita da Costa Bras, Sentitristi, O Programa PNDES é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo, e a prioridade é construir uma emacbit. O Programa PNDES é um programa de 2024. O Programa PNDES é um programa de 2022 e 2023, mas é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo, e o Programa PNDES é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo. O Programa PNDES é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo, e o Programa PNDES é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo. O Programa PNDES é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo, e o Programa PNDES é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo. O Programa PNDES é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo, e o Programa PNDES é um programa de Rua Ruanulo Ressentolo.